Vocês sabiam que a minha primeira atuação na comunicação, eu só era um personagem? Um personagem? Eu era um personagem, ninguém sabia quem eu era. Eu vou ter que contar agora. Eu era Paquita. Oi? Exato. Eu vou contar como foi pra vocês. Eu tenho uma grande amiga, Mariana Klemmer, e o pai dela é humorista, radialista, muito famoso lá na nossa região, lá na mesma região da voz do Bubbles. E um dia eu fui deixar a Mariana Klemmer no estúdio do pai dela, porque o pai dela tava gravando, e ele grava com o Tom Cavalcante lá no Brasil. E quando a gente chegou no estúdio, ele falou, não, 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 não vai embora não, Neto, vem aqui que eu quero falar contigo com a Mariana agora. Eu falei, o que aconteceu? Ele, não, espera que eu vou terminar o programa, já falo com vocês. Mariana, o papai tá viajando hoje, o Tom acabou de me ligar pra gravar, vou ficar 15 dias fora, assume o programa. Aí a Mariana disse, tá, eu assumo. A Mariana também tem a mesma vocação, o Dom. Gosta. E a Mariana entrou no estúdio e falou, rapaz, que cilada que meu pai me colocou agora, eu não sei nem pra onde eu vou, esse programa é dele, é a cara dele, o que é que eu faço? Eu falei, minha amiga, vai com tudo que vocês sabem o que estão fazendo, né? Beleza, a gente é muito amigo, aí a Mariana, quando foi no outro dia, ela me ligou, Neto, me deixa lá na rádio, cara. Eu, beleza, vou deixar lá na rádio. Quando ela chegou na rádio, o sonoplasta dela não tinha ido. Tinha brigado com a mulher, tinha meio que tentado se matar. Ela falou, Neto, missão pra você, senta aqui do meu lado, porque eu vou precisar da tua ajuda. Eu falei, ajuda pra fazer o quê? Ela falou, cara, vai, tu vai ser o sonoplasta. Eu falei, como sonoplasta? Eu não sei nem fazer nada. Ela falou, senta aqui do meu lado que vai dar certo. Cara, por incrível que pareça, eu não... Virou a paquita. Virei a paquita, porque a Mariana fazia a abertura, o programa chamava Companhia do Riso. Certo. E ela fazia a abertura do programa, ela dizia, eu sou Mariana Klemmer, comandando a Companhia do Riso, com a minha paquita nos teclados. E era paquita, não tinha nome. Não tinha nome. E todo mundo queria saber quem era paquita. Então era um programa no mesmo sentido, muito parecido com Pânico. Então tinha efeitos. Quem colocava os efeitos, quem tirava onda com a cara da galera era eu. Você fazia essas coisinhas. Era eu que cortava o microfone do povo, o pessoal começava a falar muita abobrinha, pá, cortava o microfone. Eles ficavam, me cortaram, agora eu vou falar de novo. Cortava o microfone de novo. Tipo junto. Cortava os efeitos. E acabou que depois a gente... Era uma rádio comunitária no Acre, ela tinha um alcance de um quilômetro de circunferência. Mas como... Eu não sei te explicar por que o sinal pegava no estado inteiro. E as pessoas... Ficou famosa a paquita. A paquita ficou famosa. E a paquita acabou com o programa. Porque quando a paquita foi embora, a paquita fez o último programa no dia de ir embora da cidade e saiu do programa do estúdio para o aeroporto. E quando eu anunciei que ia embora, ela nunca mais encontrou alguém que tivesse a mesma conexão que a gente tinha na mesa. Por ser amigo já. A gente tinha muita conexão. A gente se olhava, ela me olhava, eu olhava para ela, a gente já se comunicava. E depois o programa acabou, ela não conseguiu mais encontrar ninguém que ela tivesse conexão e ela largou mão do programa. Mas a minha primeira aparição na comunicação foi como paquita. Ou seja, nem voz, era realmente seu dedo na mesa. Era exatamente um personagem. Tocando teclado ali. Teclado. Eu que fazia sonoplastia, eu que colocava os efeitos, eu que cuidava da grade de música. Às vezes também a gente estava muito bolado. Bota cinco músicas aí, vamos lá fora respirar e a gente volta já para voltar a tocar o programa. Era muito bacana. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente.